Olá pessoal, troca agora os destaques de Santa Maria, região da área de segurança pública. Informações que você confere em bay.net.br. Um jovem de 19 anos foi preso no domingo no bairro Nova Santa Marta, região oeste de Santa Maria, por posse ilegal de arma de fogo. Uma guarnição da Brigada Militar visualizou três suspeitos em frente a uma residência. Durante a abordagem, o dono da residência disse aos policiais que no interior da casa havia um jovem morador de outra cidade que estaria no local alguns dias e estava de posse de uma pistola. Com autorização do proprietário da residência, os policiais localizaram um jovem que portava uma pistola 9mm com oito munições intactas do mesmo calibre. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, autuado em flagrante e encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria, a PESME. Três homens de 26, 31 e 56 anos foram presos na madrugada desta segunda-feira na BR-290, em Caçapava do Sul, por contrabando e descaminho. O trio estava em três veículos que vinham de Santana do Livramento e tinham como destino a região metropolitana de Porto Alegre. Eles estavam em comboio quando foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal. Ao vistoriar o interior dos carros, os policiais encontraram grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente do país vizinho, do Uruguai. As mercadorias são avaliadas em 5 milhões de reais. Entre os itens, havia medicamentos, cigarros, eletrônicos, suplementos alimentares, peças automotivas, além de eletrônicos em geral. Os suspeitos são naturais de Quaraí e Nova Palma e possuem antecedentes criminais por porte de arma, homicídio, ameaça e lesão corporal. Eles foram encaminhados para a delegacia, onde foram atuados, em flagrante. Os veículos e a carga, avaliada em 5 milhões de reais, foram apreendidos. Outro destaque do BEI. Bombeiros voluntários de faxinal do Soturno e policiais do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar atenderam por volta das 7 horas da manhã de domingo um acidente de trânsito na ERS-348, entre faxinal do Soturno e Dona Francisca. Um Fiat Siena com placas de restinga seca saiu da pista e acabou capotando. As duas ocupantes do veículo, que são enfermeiras, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encaminhadas ao Hospital São Roque. Para encerrar nosso boletim de hoje do BEI, um homem de 37 anos foi atingido com três disparos de arma de fogo efetuados por policiais da Brigada Militar, depois dele atear fogo na própria casa. O caso aconteceu na Rua 3, no bairro Boi Morto, durante a madrugada de domingo. Segundo a Brigada Militar, ao chegarem ao local, o suspeito teria arremessado duas machadinhas e efetuado disparos contra os policiais e os bombeiros. Os policiais revidaram com disparos contra o suspeito. Três tiros acertaram o homem no ombro, na coxa e no braço. Mesmo ferido, ele continuou atacando os policiais. O confronto só acabou quando os policiais conseguiram entrar na casa já em chamas e resgatar o suspeito de lá. O acusado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o atendimento médico no Hospital Universitário de Santa Maria, o USMI. Esses e outros destaques você confere em BEI.net e também nas nossas redes sociais, arroba BEI.noticias. Acessa lá!